E eu não tenho mais marido Vem comigo Virgem Santíssima Parece que o patrão perdeu a pressa Que será que acontece lá em cima, Virgem Maria Santíssima? É bela, não? E onde está o bonito? No quarto da avó dele A dona Dolores tem paixão por aquele bambino Pronto Eu posso imaginar E eu falei pra ela que ela sempre vai ser a avó dele Porque ele não tem outra avó em esta vida Você está vivendo bem nessa pensão no estádio, Juliana? Sim Mas você me disse que brigou com seu marido? Sim E eu nem te conto o porquê Por que não? Por que eu acho que não devo? Mas não devo por quê? Por que não? Vai bem Deve ser uma dessas brigas que passa logo Não Não passa Não vai passar Não vai passar Mas então me fala, Juliana Se você amava tanto aquele italiano a ponto de ter me abandonado Como é que você pode me dizer agora que não quer mais me ver com ele? Porque eu não quero Vamos falar tudo quase, Marco Antônio Eu acho que eu vou embora antes que aquele italiano apareça de novo Não E eu preciso te falar Mas então me fale, Juliana Mas então me fale, Juliana Eu não acho justo você ser enganado E eu enganado? E eu enganado Você Nós dois Por que que você está falando, Juliana? Como assim nós dois? Do motivo Porque eu, Mateo, tomo obrigado E eu não quero mais ver aquele um na minha frente Sim, mas então me diga o porquê Porque ele e a Rosana andaram se beijando na casa dos pais dela Como assim? Andaram se beijando aquele italiano e a Rosana Ele foi visitar o filho dele Os dois se encontraram E acabaram se beijando Ele e a Rosana Na casa dos pais dela Eu não acredito Nem eu queria acreditar Mas depois ela foi lá no escritório da construtora dele Atrás do Mateo Como é que você ficou sabendo disso, Juliana? Porque ele me falou do beijo que deu na molha dele E depois ele me confessou Que ela foi de verdade atrás dele Nem com o escritório da rua Libero do Badaró E ele fazendo mal o juízo de nós dois Porque apenas Nos encontrou conversando aqui nesse quarto Sim Foi bom você ter me falado isso, Juliana Muito bom E eu E eu não achava justo você ser enganada E eu lhe agradeço muito por isso Juliana Vai contigo, Marco Antônio Eu não preciso dizer que eu te amo Preciso Fica com Deus você também Vamos lá Legenda Adriana Zanotto